A Sura dos Jins Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador Dize, foi-me revelado que um pequeno grupo de jins ouviu minha recitação Então disseram, por certo, ouvimos um Alcorão admirável Ele guia a retidão, então nele cremos e não associaremos ninguém a Nosso Senhor E que a majestade de Nosso Senhor seja sublimada Ele não tomou para si companheira nem filho E que nosso inepto dizia o cúmulo da blasfêmia acerca de Allah E que pensávamos que os humanos e os jins não diriam mentira acerca de Allah E que alguns dos humanos refugiavam-se em alguns dos jins Então acrescentaram-lhes aflição E que eles pensaram, como pensastes, que Allah não ressuscitaria ninguém E que tocamos o céu e encontrámos-lo repleto de veementes guardas e de bólides E que, nele, sentávamos-nos em posição de ouvir Mas quem agora ouvir encontrará para si uma bólide à sua espreita E que não estamos inteirados de que isso seja o mal desejado para os que estão na terra Ou de que seu Senhor lhes deseje retidão E que há entre nós os íntegros E há entre nós os que são menos Somos de vários procederes E que pensamos que não escaparemos do castigo de Allah na terra E não escaparemos dele em fuga E que, ao ouvirmos a orientação, nela cremos Então quem crê em seu Senhor não temerá subtração nem aflição E que, há entre nós os moslimos E há entre nós os iníquos E quem se islamiza, esses são os que procuram retidão E quanto aos iníquos, serão lenha para a jena E se eles permanecessem retos no caminho da verdade Falos íamos beber água abundante Para com isso prová-los E a quem dá de ombros a mensagem de seu Senhor Ele o introduzirá em castigo sempre crescente E foi-me revelado Que as mesquitas são de Allah Então não invoqueis como Allah a ninguém E que, ao levantar-se o servo de Allah Para invocá-lo Quase se lançaram sobre ele aglomerados Diz-lhes, invoco apenas a meu Senhor E não associo ninguém a ele Diz-lhes, por certo não possuo para vós Prejuízo nem retidão Diz-lhes, por certo ninguém me protegerá de Allah E não encontrarei fora dele refúgio algum Exceto uma transmissão vinda de Allah e suas mensagens E quem desobedece a Allah e a seu mensageiro Por certo terá o fogo da jena Nela será eterno para todo sempre Eles permanecerão descrentes Até que, quando virem o que lhes foi prometido Saberão quem está com o socorredor mais frágil e inferior em número Diz-lhes, não estou inteirado de que o que vos é prometido esteja próximo Ou de que, meu Senhor, lhe faça longínquo termo Ele é o sabedor do invisível E não faz aparecer seu invisível a ninguém Exceto a um mensageiro de quem se agrade Então, por certo, ele introduzirá guardiães adiante dele e de trás dele Para saber se eles, com efeito, transmitiram as mensagens de seu Senhor E ele abarca o que há junto deles E enumera todas as coisas em exato número O que é isso? Música